Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olha só, está cada vez mais acirrada a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Em meio à polêmica envolvendo a reforma milionária do plenário e o aumento do salário dos deputados, três nomes seguem nessa disputa. Josué Neto garante que 17 deputados sinalizaram apoio à candidatura dele como presidente da Assembleia Legislativa. Ele promete dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo atual presidente, Davi Almeida. Então o que a gente pretende é exatamente dar continuidade, porque a cada bienio de cada presidência, cada um dos colegas executou uma boa presidência. Josué quer o apoio do deputado Saulo Viana, que é investigado pela Polícia Federal por captação ilegal de votos e fraude eleitoral. Então isso é no sentido de quê? De mostrar força, de mostrar união, que é isso que está acontecendo hoje. Hoje nós somos entre 16 e 17 deputados que estamos juntos, que estamos juntos há mais de 60 dias. Belarmino Lins já foi três vezes presidente da Casa, mas também está na briga. Ele não quis gravar entrevista, mas deixa claro sua vontade de retornar ao posto maior da Casa Legislativa. Já Serafim Correia corre por fora, articulando com os deputados mais antigos. Entendo que lá, sendo a casa do povo, onde todos os segmentos estão representados, nós possamos ser esse ponto de equilíbrio entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Mesmo com pouco apoio, ou quase nenhum apoio dos novos deputados eleitos, Serafim está confiante na eleição, que acontece logo no início de fevereiro. Eu prefiro trabalhar em silêncio. Eu acho que essa é uma eleição de poucos eleitores. Somos, a rigor, 24 eleitores apenas. E é melhor o silêncio e a alma do negócio. Nada de alardear. Eu tenho um estilo diferente dos outros dois candidatos, a quem eu respeito. Mas somos diferentes. E ainda falando da Assembleia, Amadeus Soares e Saulo Viana trocaram acusações por meio de redes sociais. Os dois são do mesmo partido e brigam pela 24ª vaga na Aleã. E esquenta a briga pela 24ª vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Hoje, o ex-secretário Amadeus Soares, primeiro suplente do PPS, atacou o deputado eleito Saulo Viana, que responde a inquérito na Polícia Federal por crimes eleitorais. Amadeu divulgou nota dizendo que Saulo, que é do mesmo partido, não é inocente e tem provas para apresentar que ele trapaceou e cometeu fraudes durante a eleição. Ontem, Saulo, preso no dia 7 de dezembro, falou pela primeira vez e insinuou que é vítima de trama preparada por Amadeu. O consórcio Oliveira Energia, novo controlador da Eletrobras Manaus Energia, começa a operar em março aqui no Estado. Tarifas maiores, fins de programas como Luz para Todos e demissões de servidores estão na pauta da transição. O consórcio Oliveira Energia arrematou a empresa com apenas uma oferta pela distribuidora. A expectativa era de que a disputa garantisse uma redução de até 11,36% nas tarifas ao consumidor. Na vida do consumidor, ela deve só melhorar. A ideia da privatização em todas as empresas do setor elétrico brasileiro é melhorar o serviço e dar mais agilidade. E é isso que se espera também aqui no Amazonas. Uma empresa estatal tem as dificuldades de aquisição de equipamentos, a dificuldade de contratação de serviços. E isso ganha agilidade no momento que a empresa passa a ser privatizada. De início serão aportados 490 milhões de reais. A Eletrobras está em processo de transição e tem até março para transferir todos os serviços aos novos colaboradores. Há dúvidas em relação a um possível aumento de tarifas e a redução de programas como Luz para Todos, bem como a demissão de servidores. Com o plano de ação de expansão, já de longo prazo, de no mínimo cinco anos, existe esse plano. E ele vai cumprir, porque faz parte. A empresa privada ou estatal é regulada e controlada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas foi contra a privatização. Eles acreditam que o consumidor seja prejudicado e a qualidade do serviço caia. Se concretizar esse processo de privatização, o Estado do Amazonas terá a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil e um serviço que tende a piorar por não poder ser fiscalizado, por não poder ser acompanhado pela sociedade. Sem contar, é lógico, com o interior do Estado do Amazonas. A Prefeitura entregou a obra de revitalização da rua Cecília Meireles, que fica lá no bairro Ponta Negra. O destaque fica por conta do novo paisagismo com plantas regionais. Iluminação de LED e novo paisagismo com mudas de plantas regionais. A via que ligar a Avenida Coronel Teixeira à Estrada do Turismo, na Ponta Negra, ganhou revitalização. A nova ponte foi projetada para evitar os constantes alagamentos no local. Mais de 100 pontes caindo. E agora estamos, uma por uma, substituindo todas por pontes parecidas com esta, para que nós possamos dar segurança a quem transita por Manaus. Na ponte, que leva o nome do empresário Elton Pio de Souza, só faltou uma grade de proteção nesse trecho, onde transitam pedestres que podem cair no Igarapé. Com a nova via, a prefeitura comemorou a marca de 61 mil mudas de espécies ornamentais plantadas pela cidade. E o Amazonas registrou redução no número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mesmo assim, o estado é de alerta, principalmente nesse período de subida dos rios. O número de casos de zika, dengue e chikungunya no Amazonas apresentaram em 2018 redução de 36%, 37% e 68%, respectivamente, em relação a 2017. Os dados foram apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde. A principal medida de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças, é a checagem semanal nas casas e seus criadouros. Na capital, as zonas norte e leste concentram o maior número de casos. Essas duas vezes que eu peguei, foi um sistema muito forte que eu senti. Era dor nos ossos, dor na cabeça, febre. E tem uma vez que eu passei três dias sem eu dar nem definição, né, se eu existia ou não. Queria me levantar, não conseguia. Passei muito mal. Essa comerciante se protege como pode. Eu não deixo a água empoçada, mantenho sempre limpo o quintal, as coisas sempre limpas. Aparo a água no camburão, mas mantenho ele sempre tampado, para não entrar mosquito. Só isso. Só até agora foram registrados 10 casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, segundo a FVS. Cinco em Manaus, quatro em Novo Aripuanã e um em Boca do Acre. Mesmo com toda a redução, o Estado continua em alerta. Alerta máximo, né? Nós queremos manter os ganhos que nós tivemos até agora. Esses municípios estão trabalhando sistematicamente para conter uma possível epidemia. Os trabalhos de prevenção continuam. A meta é diminuir ainda mais os índices. As doenças têm sintomas comuns, como febre, manchas vermelhas, diarreia, dor na cabeça e nas articulações. Agora vamos para o interior do Estado. Lá em Parintins, a movimentação para o Festival Folclórico começou cedo. Nesta quarta-feira, o garantido pediu a destituição da comissão organizadora do Festival de 2019. O repórter Tadeu de Souza é quem traz os detalhes para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bom dia, Manaus. Vitor, na próxima sexta-feira, terá aqui em Parintins a primeira manifestação dos professores da rede municipal de ensino. Os professores vão aguardar o chamado da Secretaria de Educação do município para a reunião com o prefeito Frank Vigacia, que retorna hoje de Manaus, acampados na Praça da Liberdade, no centro de Parintins. A reunião está marcada para sexta-feira, só que no ofício enviado pelo secretário João Costa, o mesmo não informa a hora e nem o local. Daí, a manifestação dos professores. A pauta é extensa, mas o principal assunto é a sobra do dinheiro do Fundeb. O que nós estamos dizendo é o seguinte, dos 60%, os professores SPs, por exemplo, eles não receberam o salário integral, né? Eles receberam o salário parcial. Então, de salário tem sobras. Houve também uma redução no salário, na gratificação de gestores e coordenadores pedagógicos das escolas, desde mais ou menos de outubro ou novembro. Então, tem sobras, isso aí é sobra, é excedente. Por quê? Porque essa folha, ela não foi paga completa. Como é que ultrapassou os 60? Se ultrapassou, cadê a folha de pagamento que nós pedimos em ofício, já não é a primeira nem a segunda vez. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E olha só, a seguir, os cuidados com a saúde das crianças nessa volta às aulas é já, já. Fique ligado. Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo.